Amanhã, a viagem O que foi? E o passarinho verde, neném? Tá numa alegria? É melhor não reclamar, daqui a pouco ele apronta mais uma O falecer não vai conseguir fugir Os três horas eu vou botar na porta da delegacia Não falei? Amanhã, duas e meia da tarde, a viagem, no Viva Amém